Comissão C distribuiu na calendário cada comissão com o novo debate ao orçamento de jornalistado de na região rua, na região de Lima. O Parlamento Nacional de Rússia e Comissão C deve tratar o assunto de finanças públicas faz o novo calendário para cada comissão Cira com o novo agendamento para o debate OGE de na região rua, na região de Lima, deve ser o montante global bilhão rua.ném. Tive a agenda para a elaboração do relatório para ser Rússia e Comissão C durante a região rua no Lú, a Rússia e a Rússia e a Rússia e a Rússia em Lima foi novembro colegas, no dia em dia em dia, em dia em dia em dia, em dia em dia, o parlamento procurador do relatório para ser Rússia e Comissão C com a proposta da lei OGE em cima de Rússia e Limã. Durante a região rua, em dia em dia, ele em dia em dia, o parlamento nacional tribula de Jússia evalorada em dia. A vierial de votação na proposta OGE em dia, na plenária e na discussão de generalidade. Durante a semana ruada, em dia em dia, em dia em dia, em dia em dia em dia, o parlamento nacional narradorista está em dia em dia. A discussão em dia, ele em dia em dia, em dia em dia, em dia em dia, O Parlamento está em 9 de novembro. O Parlamento está em discussão na aprovação da final global OZE-Tinangri. O Parlamento está em 9 de novembro. O Parlamento está em 5 de novembro e o Parlamento está em 6 de novembro. Luciano Amaral Mário Ferreira, GMN.